Não há nenhum tipo de troca ou de benesse de senadores em relação ao orçamento das emendas de relator. Na verdade, o que nós definitivamente não podemos fazer e aceitar é que se criminalize a atividade política, que o mistério dos deputados, dos senadores, de buscar os recursos para os seus municípios, para os seus estados, para os sucateados hospitais filantrópicos através do exercício do parlamento de poder identificar prioridades, que isso seja criminalizado. É para isso que a lei, e não sou eu, nem o presidente da Câmara, nem ninguém mais, a lei prevê que haja as emendas individuais, as emendas de bancada, as emendas de comissão, as emendas de relator. Ouso dizer que as emendas de relator do Congresso Nacional são mais transparentes que as do RP2, do Poder Executivo. Portanto, é esse registro que eu gostaria de fazer, com todo respeito ao senador Alessandro Vieira, porque reputo o importante fazê-lo em nome de todos os deputados, todos os senadores que sabem que essa prerrogativa parlamentar é uma prerrogativa legítima, lícita, e que aprimoramentos naturalmente podem ser feitos, e será por essa presidência muito bem-vindo. Eu vou finalizar, o deputado Kim havia pedido para uma questão de ordem, vou dar a palavra ao deputado Kim, na sequência nós suspenderemos a sessão. Presidente, eu havia pedido à Vossa Excelência a oportunidade. É, de fato, o deputado Zé Rocha também. Presidente, a questão de ordem é com base no parágrafo segundo do artigo 17 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Como se sabe, só peço a correção do tempo, Sr. Presidente, porque está três minutos. Três minutos é questão de ordem na Câmara. No regimento comum são cinco minutos para a formulação de questão de ordem. Agradeço, presidente. O Regimento Interno da Câmara dos Deputados, como Vossa Excelência bem sabe, aplica-se subsidiariamente nas sessões do Congresso Nacional, quando não há previsão regimental no Regimento Comum do Congresso Nacional e no Regimento do Senado da República. E o que diz o Regimento da Câmara dos Deputados é que o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do Congresso Nacional não pode pronunciar-se, não pode tomar parte, não pode tomar partido em discussão, em pauta, na ordem do dia. E, se desejar fazê-lo, deve fazer da tribuna. Porque, quando Vossa Excelência fala da presidência do Congresso Nacional, com todo respeito da Vossa Excelência, Vossa Excelência fala em nome de toda a Casa. Quando Vossa Excelência, por exemplo, defende o Instituto da RP9, do Orçamento Secreto, Vossa Excelência o faz como o senador Rodrigo Pacheco, não em nome de toda a Casa, em nome de todo o Congresso Nacional, por haver discordâncias fundamentais em relação a esse Instituto. E, por isso, eu desejo deixar claro aqui nessa questão de ordem, meu posicionamento em relação a isso, discordando respeitosamente de Vossa Excelência em relação a essa matéria, parabenizando o senador Marcos Duval por ter retirado a impositividade da RP9, que acredito que sequer deveria existir. Recentemente, nós tivemos um lamentável e, para mim, um dos maiores, se não o maior, escândalo que se tem em notícias nos últimos tempos, que é a falsificação de dados por parte de secretarias da saúde que receberam verbas por meio do orçamento secreto. Nós temos casos esdrúxulos, senhor presidente, como o caso, aliás, nós batemos o recorde mundial, devido ao orçamento secreto, de consultas. As consultas na cidade de Garapé Grande chegaram à média de 34 por habitante. E o recorde mundial, senhor presidente, é da Coreia do Sul, com metade, 17 consultas por habitante. Então, nós dobramos o recorde mundial na cidade de Garapé Grande, com consultas que, de fato, nunca aconteceram. Mais do que isso, na cidade de Pedreira, senhor presidente, com recurso enviado via orçamento secreto, o município fez tantas extrações dentárias, retirou tantos dentes, que dá uma média de 19 dentes tirados por habitante. A cidade inteira, via RP9, ficou banguela. É um escândalo isso, presidente. Isso, de fato, é um recurso que está indo para um lugar que não está, de fato, investindo na saúde, não está investindo, de fato, na ponta, mas sim está sendo, como diz a matéria do jornalista Breno Pires, a quem parabenizo da revista P.O.I., está sendo utilizado para o chamado rebate. Para determinados, aqui não generalizo, porque sei que a maior parte não faz isso, mas parte dos parlamentares, segundo a reportagem, recebe 20% ou 30% de volta dessas emendas de orçamento secreto na forma de propina. E isso, sim, não é criminalizar a política, mas é politizar o crime. Aí, sim, nós estamos falando de um caso de polícia. Aí, sim, nós estamos falando do caso de gente ir para a cadeia. E é esse tipo de prática que nós queremos coibir ao combater o orçamento secreto. É isso que nós queremos punir exemplarmente, porque é esse tipo de prática que mancha a imagem do Congresso Nacional, mancha a imagem de todos nós. Eu tenho uma pequena discordância com o que o deputado Marcelo Ramos, por quem tem o grande apreço e admiração, colocou, que não é que a emenda do orçamento secreto não tenha critério. O critério é muito claro. Quanto mais você apoia o governo, mais você recebe do orçamento secreto. Em pautas na Câmara dos Deputados, em pautas no Senado da República, este é o critério hoje. É uma sistemática de obtenção de apoio, por meio do governo federal, para as pautas do Congresso Nacional. Por isso, presidente, eu gostaria de deixar muito claro que o posicionamento, não há um posicionamento unânime do Congresso Nacional em relação a essa prática, em relação ao uso dessa verba. E, inclusive, a metodologia de transparência adotada recentemente pelo Congresso Nacional não foi uma iniciativa, infelizmente, do próprio Congresso, mas uma provocação e uma imposição do Supremo Tribunal Federal, que ainda pende de julgamento à constitucionalidade, que, ao meu ver, a ação deve ser provida, é inconstitucional você manter tal instituto. Porque, se nós realmente queremos descentralizar os recursos e fazer com que ele seja bem aplicado na ponta, vamos rever o Pacto Federativo. Melhor do que 600 parlamentares decidindo aqui em Brasília o destino do orçamento, são 5 mil prefeitos na ponta que, efetivamente, sabem o que fazer com esse recurso e, se nós revíssemos o Pacto Federativo para reverter esse recurso diretamente para as prefeituras e para os governos estaduais, essa discussão sequer teria acontecendo. Obrigado, presidente. Legenda Adriana Zanotto